Cinema no Metrópolis, Anthony Hopkins está em Presságios de um Crime. O thriller estreia no dia 25 de fevereiro e é dirigido por Afonso Poiar, que é nosso convidado. Tudo bem, hein? Tudo bom. Pois é, Hollywood recebendo mais um diretor brasileiro. Pois é. Entrando nesse esquema, é o seu segundo longa, né? Meu segundo longa, foi a minha primeira experiência internacional, meu segundo filme. Eu não esperava não, mas aconteceu, né? Aconteceu. Você vai contar pra gente como isso aconteceu? Mas antes, vamos dar essa sinopse? Sinopse curta, né? Como diria... Sinopse curta. Eu sou ruim de fazer sinopse curta, mas basicamente o Anthony Hopkins é um vidente, né? Um cara que tem essa habilidade paranormal e está acontecendo diversos crimes inexplicáveis ali na cidade, então o FBI não tem mais pra onde correr e vai buscar a ajuda dele, né? Um dos caras do FBI é um cara que acredita nessa coisa do paranormal, tem uns que não acreditam e vão atrás dele pra ver se ele ajuda, né? Pois é, gente. Esse é o princípio do filme, mas aí ele vai se desenvolvendo e vai virando uma história que vai se desenrolando e vai revelando realmente qual é o plot do filme, que é uma surpresa, né? Pois é. Eu ia dizer exatamente isso. É perigoso. Esse é um dos filmes que você não consegue... Você fica tentando contar sem estragar a surpresa. Mas a gente separou um trechinho do trailer pra vocês sentirem o clima e a pegada do Afonso. O que você quer dizer? O 416? O Bíblio-verse? O 416 é o tempo. O 416, precisamente. Ele sabia que ia chegar no tempo exato, porque ele sabe tudo. O que você quer dizer, John? Ele vê coisas, apenas como eu, só ele é melhor. Olá, John. Eu queria te encontrar por mais tempo. Bom, não tem só o Anthony Hopkins, como vocês perceberam, de atores estrelas aí no filme, não? Tem, tem o Colin Farrell. Colin Farrell. Tem a Abby Cornish, que é uma australiana incrível. E Jeffrey Dean Morgan. Que bacana. Eu quero saber o seguinte, você entregou muito currículo? Como é que você chegou lá? Olha, cara, aconteceu muito rápido. Na verdade, foi por conta do Dois Coelhos, que foi o meu primeiro filme. Um manager, que é meu manager atual, viu um trailer no Sundance e veio ver o filme aqui, quando estava no cinema. Então, ele veio, voou até aqui, viu o filme. E, cara, ele falou, meu, você tem que pros Estados Unidos fazer filme lá. Eu sou apegado e pegada americana, assim. Eu falei, beleza, vamos aí. Quando? Ele falou, agora. O que significa pra você pegada americana? Ah, eu não sei. Eu acho que é um cinema mais feito para o mundo, sabe assim? O cinema americano, ele é feito não só para os americanos, mas para o mundo. Ele é consumido mundialmente por conta da língua e ele se paga mundialmente. Então, eu acho que o Dois Coelhos tem um pouco dessa cultura pop nele, mas também tem uma preocupação com a história. Ele tem um blend dessa trama, de um thriller, entendeu? Esse thriller que é uma coisa muito natural do cinema americano, nesse gênero. Então, eles falaram, cara, vai lá. E eu me agenciei lá, quer dizer, ele me apresentou algumas agências, acabei fechando com uma agência que é a UTA. E aí, que te representa e que mostra o seu trabalho. E aí, começou a aparecer roteiro, um monte. E aí, eu li esse, já tinha o Anthony Hopkins. Tinha vários roteiros em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Esse era um que já estava mais próximo de filmar, porque já tinha o Tony Hopkins, já tinha um pouco de financiamento. Então, eu falei, bom, vamos nesse. Eu gostei muito. Hoje era um filme que tinha uma... Eu recebi muito roteiro com tiroteio, ação, desenfreada por conta do Dois Coelhos. Eu não queria uma coisa que fosse explosão, meramente pelo efeito, sabe? Eu queria que tivesse uma história e também um pouco da qualidade visual. Então, eu acho que esse filme era o blend das duas coisas, um componente visual forte e também uma história, uma mensagem, entendeu? É, você não é um diretor estreante, mas é um diretor estreante no cinema americano e você dirigiu o Anthony Hopkins, que era o produtor executivo, e o Anthony Hopkins não parava a cena e falava, não, não, não é assim que eu quero. Não, a gente teve no início um pouco umas briguinhas, assim, normais, um atrito normal. Ele estava me testando também. Ele tem um ponto de vista muito forte, como todos esses atores têm, né? É uma questão de, assim, quem é esse cara que veio? Eu era muito jovem na época também, eu tinha 35 anos, tinha acabado de fazer 35. Mas você falou na época porque foi filmado em... Foi filmado em 2013 o filme. 2013 e tal. E, quer dizer, eu tenho 37 agora, mas... Quer dizer, não, eu acho que você é jovem ainda, mas tudo bem, vamos lá. Mas, então, assim, eu acho que nem por eu ser brasileiro, era um pouco assim. Primeiro filme americano. Claro. Idade. Então, cara, quem é esse cara? Os caras me testou um pouco, eu escutei umas boas dele. Escutei, não vou dizer que não. Mas, devagar, ele foi confiando e a gente foi se entendendo e ele adora o filme, sabe? Assim, quando ele viu o filme depois... A gente está na mesma agência, né? Entendi. Aí, mostraram lá na agência para ele, no cinema lá da agência, e ele me ligou logo depois, super feliz, falando que era meio David Lynch. E eu fiquei muito feliz, assim, eu tive uma... a primeira realização com o filme foi justamente ele ter gostado, sabe? Porque, para mim, era importante isso. O filme é muito ele, né? Essa figura dele. E ele está muito bem no filme. Ele está bem. Ele está muito bem no filme. Esse gênero, ele tem um diálogo ótimo com esse gênero. Então, eu acho que, por conta do silêncio dos inocentes também, eu acho que, apesar de ele não ser o serial killer, ele está nesse meio, nesse gênero, né? Claro. E ele é muito bom. Ele foi uma grande experiência. O filme que a gente vê na tela é um filme seu? Totalmente seu, 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 seu? Totalmente não. Totalmente vou dizer que não, mas é uma boa parte. 70% dele é meu. E 30% eu tive que negociar com o produtor, com o mercado, com os atores, com... E como é que é isso para você? Eu acho que eu fiz o melhor que eu pude, assim. Eu sou muito orgulhoso do filme. Eu acho que o filme tem uma mensagem muito forte. Isso eu consegui manter, sabe? Agora, eu tenho completamente... Eu sou muito consciente do fato de ser um filme que eu fui contratado para filmar, para dirigir. Que é diferente de um trabalho oral. Diferente do Dois Coelhos, que eu sou um autor que eu escrevi. E diferente do filme que eu vou lançar logo mais para frente aqui do ano, que é o História do José Aldo Mais Forte que o Mundo, que eu escrevi e dirigi. Então, por si só, essa coisa de você escrever e dirigir tem uma relação diferente com o material, né? É uma autoridade genuína que o diretor tem quando ele escreve também. Pelo menos eu me sinto assim um pouco. Claro. Então, eu tenho consciência que eu tive que fazer algumas concessões. Eu não conhecia muito bem o mercado, até onde eu podia empurrar. Mas eu acho que eu empurrei bastante. Eu consegui bastante colocar minha assinatura visual no filme. Pelo menos as pessoas me falam isso. É verdade. Isso é importante que tenha a sua assinatura, porque por mais que você tenha sido contratado... Enfim, é um filme seu. É um filme meu. É um filme seu e aparece lá e tem... Eu vi críticas elogiosas, vi algumas críticas que faziam ressalvas essa linguagem. Acho que foi The Guardian que falou um pouco, que parecia um pouco publicitário, né? Eu não tenho problema com isso. É o meu estilo visual, assim. Eu nem sei qual é meu estilo ainda, mas ainda bem que eu tenho algum estilo, entendeu? Imagina o cara não ter nenhum estilo. Aliás, o Dois Coelhos vai ser... vai ter uma versão... Vai ter um remake americano. Eles compraram direito pro remake. Estão reescrevendo ali. Já li dois tratamentos do roteiro. É um filme meio diferente já, né? Claro. Mas vai sair da comunidade. Ele sai do Brasil. Sai do Brasil. Se passa em Boston, acho. Ah, entendi. Sai do Brasil. Agora, vamos torcer pra ser feito, né? Tá em fase de roteiro. O pessoal gosta muito do Dois Coelhos na indústria lá, né? Na indústria Hollywood em si. Ah, tá. A gente tá aí mostrando o making of de Dois Coelhos que eu fui fazer em 2009. Olha só, a Praça Roosevelt ainda não era essa a Praça Roosevelt. Não tinham demolido ainda. Putz, que saudade disso. É, o Caco Siocler também, a Alessandra Negrini. Amei. Era uma cena de perseguição, tiroteio e tudo mais. Era um tiroteio, era um momento complexo do filme ali. A gente fez um barulho na Praça Roosevelt. Fizeram um barulho na Praça Roosevelt. Tiroteio danado. E os vizinhos reclamavam. Reclamavam. Mas aí a gente ficou amigo da comunidade lá. Falou, cara, vai passar, vai acabar. E eu lembro que o mote do Metrópolis era, olha, filmagem e tal. Eu lembro que o mote do Metrópolis era, olha, um filme brasileiro de ação. Porque foi algo que no mercado... Um filme diferente, né? Um filme diferente, muitos com animação misturado com ação. Filme difícil de ser feito, assim, naquela... Acho que até hoje, né? No Brasil, difícil filmes assim, né? A gente teve que fazer um negócio meio diferente, assim. Foi difícil. Tá bom. E você já tá lendo outros roteiros lá? Tô lendo. Tô lendo bastante coisa. Não escolhi ainda, não resolvi ainda nada. Porque eu quero acabar de lançar esse próximo filme, que é o do José Aldo, né? Acabar de lançar o Presságios também. José Aldo, vamos só... Vamos dar só essa história. É ficção ou documentário? Ficção. Ficção dele. José Loureto, que é o Cleo Pires. Um grande elenco aí. Um projeto muito interessante, que eu gosto bastante. E foi um filme bem legal de ter feito, fazer depois do Presságios, assim. Porque eu saí daqui do filme americano, assim, atordoado, assim. Aí eu vim fazer um filme aqui no Brasil e eu reencontrei meus amigos. Foi uma delícia. Foi diferente, assim. É diferente. Foi bom porque foi uma coisa que eu consegui comparar muito bem os dois mundos. Ah, pois é bom. Você não... Nas filmagens você não teve o seu próprio trailer aqui no Brasil, mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu não ligo pra trailer nem um pouco. Quero filmar. Muito bem. Então até já. Você vai voltar falando desse filme. Tá bom. Valeu, obrigada. Obrigadão.